Música Quase um ano O que mexeu com a parte prática não era eu Aí eu precisava vir e aprender um pouco mais Gostei bastante discurso Fui muito além das minhas expectativas Eu esperava que a estrutura de vocês aqui Pra atender é um mundo muito bom O portal também é um conteúdo muito bom do Youtube Mas aqui realmente me surpreendeu Obrigado Então, Walter, valeu Valeu muito a pena, com certeza Obrigado, obrigado Você é do Rio e está em São Paulo Cidadão do mundo Eu sou cidadão do mundo Cidadão do mundo Obrigado